Seu Mocitone? Ok pessoal Da turma 101 Matheus, cadê o Matheus? Fique bem aqui na frente Matheus Muito obrigado Eu gostaria que os professores viessem logo todos para premiar O segundo colocado na categoria Lira Nildo está presente Salva de palmas para Lira Nildo O nosso terceiro colocado na categoria Aluno do Ensino Médio O aluno Samuel da turma 103 Olá Samuel Clor Mendes Agora Esse é o meu negócio de moleque Alunos Categoria Aluno do Ensino Fundamental Ah nós gostaríamos de registrar Que da educação de jovens e adultos O aluno Rafael, parabéns Rafael Salva de palmas Gostaríamos de convidar o aluno Fábio Silva Ferreira Segundo colocado Como aluno do Ensino Fundamental Cadê o Fábio Silva Ferreira? Se encontra? Vem Fábio E o terceiro colocado O terceiro colocado Rodrigo de Paula Rodrigo Rodrigo de Paula O primeiro colocado nosso ex-aluno Com muito orgulho Alex Vem Alex Salva de palmas para o Alex O terceiro colocado Segundo colocado nosso aluno Brad Aluno é aluno do Fundamental E o Brad Tá aqui o Brad Pronto Vai matar o Brad desse jeito E terceiro colocado E terceiro colocado Público Geral O nosso ex-aluno também Caba Forte Naldinho Meu ex-jogador Era bom de bola no Fundamental Agora tá velho já Tá velho pro Fundamental Pro Ensino Médio Mas parabéns Salva de palmas Naldinho Na categoria Pais ou Responsáveis Vamos convidar O pai Pai, né? Sidney Senhor Sidney Quantos se encontram? Ei Sidney Cadê o seu Sidney? Foi embora? Eu não sabia não Eu não sabia não Ei Então nós convidamos agora Os professores Nós vamos convidar Pela onda de Vinicius Mais cara Mais cara Infelizmente eu não posso Estar lá embaixo A professora Mais linda Mais linda Mais bonita Senhora Darlene Ó pessoal Desculpe, desculpe Não Categoria feminino Salva de palmas Pra terceira colocada Wanda A senhora Wanda Mãe do Kelvin Cadê a galera Do Kelvin A professora Acho que é a professora Edna Que eu trouxe todo Salva de palmas Pra professora Edna Queremos convidar ela Pra vir aqui também Dona Wanda Professora Edna E a primeira colocada A Darlene Essa baixinha Baixinha E Vamos convidar Na categoria masculina Terceiro colocado O senhor Nonato O senhor Nonato Acho que ele O senhor Nonato Catequista Ele se encontra Ele se encontra Senhor Nonato Se tiver presente Por favor Venha aqui Até a frente Alquino Alquino Entendeu Alquino Foi embora também Gente Saí a gente vai entregar Esse ouro Desse pessoal Porque os troféus Aqui são todo ouro Tá legal Então Na ordem de boniteza Eu vou chamar A professora Cristina Para entregar o troféu De terceiro colocado Na categoria Aluno Eu acho que não vamos deixar A categoria aluno Para premiar Para o último Ah só o primeiro Então Os outros vão receber medalha Né Cláudia Lá na escola No evento Do dia amanhã Então primeiro Colocar de cada categoria Daqui Beleza Então vamos chamar A professora Cristina Na ordem de boniteza Para premiar A Na categoria Público geral Esse aqui Troféu para o seu Alex Gente Registre nesse momento aí Meus colegas Parabéns seu Alex Obrigado pela sua participação Na categoria aluno do fundamental Nosso aluno Rafael Esse É Cláudio Esse aqui é o primeiro Ou o segundo Cláudio Por favor Cláudio Cláudio Primeiro ou segundo Se clica Escolhe aí É nada escrito Eu vou dar o maior Nosso aluno Rafael Parabéns Rafael Nosso aluno Do Eja E agora Premiar o nosso Primeiro colocado Na categoria Aluno Do ensino médio Eu vou chamar A professora Darlene Porque ela é uma pessoa alta E ela também é campeã Nada melhor do que A campeã Premiar o campeão Salve de palmas Matheus Carleiro Então gente Salve de palmas Para todos Que estão aqui presentes Grandes campeões Obrigado Vocês somaram demais A nossa escola Assim Alquino Na categoria Gente Desculpa É Confusão demais Vamos chamar aqui A professora Eu vou botar só a professora Para presentear aqui Será? A professora Eliane É esse? É esse? Fazer essa vergonha aqui Eu passei Eu passei Esse novo Ficou Eu tenho que fazer Uma nova premiação Lá na escola Menino Mascurino Mascurino Uma bonita Não é o mar Vocês que chamam de mim É Então gente A partir de agora Nós vamos lá Eu tenho que fazer